O povo brasileiro estamos gravando aqui a nossa aula na nossa aula de terça-feira às 14 horas estamos aqui à disposição de todos e todas hoje é que dia hoje é que dia povo hoje é dia 28 de setembro né olha só data do aniversário da minha saudosa mãe olha só e nesse ponto que bom estamos aqui juntos neste momento aqui com vocês que bom que a gente tem a oportunidade de poder se integrar ainda que virtualmente registrando sempre a o meu desejo de algum dia quem sabe ter a satisfação de recebê-los aqui na minha casa já está um zoom 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 que talvez a gente volte próximo semestre quem sabe a gente se encontra quem sabe esse próximo semestre eu estarei com vocês novamente como professor o prazer será sempre meu espero que a gente possa fazer as nossas aulas e aproveitar o máximo possível e gente na aula passada nós terminamos o tema dos defeitos do negócio jurídico né trabalhamos tanto os vícios de consentimento quanto os vícios sociais estão lembrados disso alguém tá vivo alguém quer interagir para lembrar quais são os vícios de consentimento vamos lá alguém se lembra erro dolo coação estado de perigo lesão e vimos também os vícios sociais a simulação e a fraude conta credores estão lembrados disso lembrados disso lembra toda a série da netflix começa com recordatório e nós estamos aqui recordando as cenas do capítulo anterior tem alguém vivo aí muito bem a júlia está viva aqui eu a vi e nesse ponto qual é o tema da aula de hoje o tema da aula de hoje é a invalidade do negócio jurídico o tempo é preciso entender que quando a gente explica a teoria do negócio você tá bem-vindo a graziele que ligou a câmera também você não sabe como eu fico feliz quando vocês ligam a câmera eu me sinto aí com é com vocês presentes quase com um abraço virtual desse mundo né que estamos cada vez mais telepresenciais né então nesse ponto aqui com a garrafinha rosa de né estamos seguindo a nossa aula aí eu desligou também aqui mais um que me deu a solidariedade do prazer deste contato com vocês meus amados precisa entender o seguinte que nós estamos falando da teoria do negócio que é toda uma construção de um de um ato humano que conjuga vontades para obtenção de um determinado resultado lorena também ligou beijo para você lorena né então nesse ponto conjuga vontade noemi também ligou olha só estou me sentindo prestigiadíssimo nunca vi tantas câmaras ligadas ainda mais na semana de prova estou aqui muito feliz então nesse ponto o negócio jurídico é uma conjunção de vontades né para obtenção de um determinado resultado pretendido pelas partes então o negócio jurídico é a fonte que emana deputado determinados direitos e obrigações e nós vimos que essa ideia da conjunção de vontades ela tem de ser deve ser compreendida numa perspectiva da do plano da existência ou seja um plano da concreção um plano da validade que é o plano da pertinência ao ordenamento jurídico e da potencial produção de efeitos e ainda vamos ver o plano da eficácia que é da produção concreta de efeitos ainda no campo do plano da validade o que é que eu tenho a dizer para vocês minhas amadas meus amados que a situação de um determinado negócio jurídico não atender totalmente aos requisitos estabelecidos em lei seja bem-vinda também requisitos estabelecidos em lei para produzir os efeitos nós estaremos aí com uma violação ao plano da validade e tal qual embora mesmo sendo tautológico né quando temos uma situação de violação a uma regra de violação a uma regra de validade a o prefixo in vai ser invocado para pensarmos em situações de invalidade opa você falou uma coisa tão óbvia aí sim é verdade mas por quê porque o tema da invalidade é chamado tradicionalmente como o tema da nulidade anota aí e essa é a questão a nulidade do negócio jurídico eu gostaria porém de fazer algumas considerações prévias que tem uma um respaldo muito mais doutrinário do que pragmático né sobre a inexistência do ato ou negócio jurídico porque porque perceba a lógica lógica do negócio jurídico é um direcionamento de vontades então o que é que a gente tem às vezes com um respaldo como eu disse muito mais doutrinário determinadas situações sou tão estapafúrdias que a gente não quer discutir sequer validade a gente quer discutir a existência do negócio o exemplo tradicional é da coação física quando imaginamos que a coação como uma coação psicológica em que você tem uma grave ameaça né e aí o indivíduo ó para não morrer eu faço mas quando alguém literalmente pega a mão de outro para fazer uma determinada suposta manifestação de vontade discute-se muitas vezes se há manifestação de vontade a ensejar o negócio jurídico perceba como às vezes a gente faz isso e aí com essas questões das identificações biométricas como isso nesse mundo é de informática a gente tem visto a ideia do indivíduo imaginar negócios jurídicos né simplesmente se a manifestação de vontade né para ter validade negócio jurídico deve ser listo sim a ideia é essa a licitude né é do objeto é um dos elementos da validade mas não é o único então a gente precisa compreender esse elemento porque quando o indivíduo nem sequer manifesta a vontade tá lá será venido vinícius que agora tô vendo aqui será bem-vindo aqui também então nesse ponto a gente precisa recordar e recordar é viver já diria o velho chavão quais são os elementos da validade ter em vista essa observação muito pertinente de eles alguém se lembra alguém está vivo lembre que os elementos do plano da validade são os elementos da existência adjetivados vamos lá alguém fala tô vendo a átila mexendo os lábios mas não tô quando ela tá sem áudio aberto eu não sei se ela tá falando ou se está apenas pensando e aí alguém arrisca sujeito objeto consentimento e forma então ele abre sujeito objeto consentimento e forma são os elementos do plano da existência e aí eu tô perguntando quais são os da validade você começa bem relembrando da existência vamos lá é quando a gente pega esses elementos da existência e os adjetivos já dessa dica ou seja qual é o elemento do plano da validade ora em relação ao sujeito ele precisa ser capaz ou legitimado ou seja o elemento na na verdade é a capacidade ou a legitimação do sujeito o objeto pegando a observação de eudes se a ser lícito possível e determinável não necessariamente determinado então quais são os elementos a licitude a possibilidade e a determinabilidade a forma a forma tem de ser prescrita ou não defesa né então a questão da forma adequada para produzir os efeitos e o consentimento tem de ser idôneo livre de boa fé por isso quando a gente estudou na aula passada e retrasada os efeitos do negócio jurídico os efeitos do negócio jurídico nós vimos situações que atentam justamente ao consentimento tá claro aqui gente alô beleza alguém transcreve aí no chat para facilitar a nossa vida os artigos 166 e 167 do código civil isso já vai facilitar a nossa ideia porque porque se você olha os artigos 166 e 167 você vai ver que na quase totalidade se você compreende bem os elementos do plano da validade vai perceber que no tema das nulidades e é justamente o tema da invalidade nós vamos ter violações a esses requisitos e isso é alguma coisa muito interessante meus amados porque porque facilita a compreensão você não precisa ficar decorando o texto da lei se você já compreende o sistema como ninguém conseguiu puxar o 6667 eu vou puxar aqui no google e colocar aqui para vocês a menos que alguém consiga exatamente no momento que eu saio da tela e coloco aqui código civil 2002 será que alguém conseguiu nesse momento não sim não não vamos lá tô entrando aqui no código civil puxar aqui o 666 muito bem que é o tema da invalidade do negócio jurídico tô puxando aqui papapá 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 vou puxar vou puxar o artigo todo não vou puxar eu acho que o artigo nem cabe tudo aqui já colocaram aqui ó o pessoal foi mais rápido no gatinho aqui nosso amigo eles olha o que falar é nulo o negócio jurídico quando olha aqui comigo um celebrado por pessoa absolutamente incapaz ou seja no plano da validade a capacidade do sujeito está ali dois for ilícito impossível ou indeterminável o seu objeto perceba aqui mais um elemento relacionado a incapacidade a validade e se no terceiro esse é diferente o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito isso aqui é uma coisa interessante sabe por quê? até mesmo por causa do Augusto Aras que hoje é procurador-geral da república ele foi professor da UFBA e fez o mestrado aqui na UFBA a dissertação dele foi sobre a causa dos negócios jurídicos e é justamente essa noção do motivo determinante comum as ambas as partes foi ilícito ou seja se a gente faz um negócio jurídico com a intenção de praticar uma ilicitude a gente pode declarar nulidade dessa então imagine por exemplo alguém a gente sabe que a prostituição não é crime mas a ronfiagem é o leilocínio e aí o que é que acontece alguém aluga uma determinada casa para ser uma casa de prostituição com conhecimento de que é para ser uma casa de prostituição então essa é uma situação que pode que pode ser gerar uma declaração de nulidade né quatro não revestir a forma prescrita em lei mais uma vez né é um elemento de validade a forma também o inciso quinto for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade ou seja mais um elemento de forma e seis tiver por objetivo fraudar lei imperativa ora novamente uma relação com o objeto e o sétimo a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir a prática sem combinar sanção artigo 167 trata da simulação justamente como hipótese de nulidade nulidade aí Nathalie pergunta professor e se uma criança fizer uma compra no celular da mãe e com todos os dados dela seria nulo questão relevantíssima do ponto de vista prático por quê porque a priori essa criança que faz esse esse negócio jurídico não está se identificando como criança ninguém sabe que é a criança e neste caso a mãe vacilou e deixou o celular à disposição da criança e aí ela fez a compra como se a mãe fosse e aí perceba olha que situação terrível se a gente pudesse imaginar isso como um e algo que ocorre vou buscar uma situação interessantíssima que é justamente quando a gente sofre um assalto por exemplo hoje nós temos nos nossos celulares cadastro de banco com as nossas senhas com as nossas identificação visual né olha pela face e aí o bandido pega coloca o celular na nossa frente identifica faz um pix faz uma coisa e está tudo lá feito com o nosso nome perceba que é uma situação que demonstrado que isso ocorreu você pode fazer algo relacionado a mostrar que foi um ato ilícito você ali não estava manifestando a vontade aparentemente manifestava mas era sob uma situação de de ato ilícito perceba que é uma situação mais complicada dessa criança porque essa mãe é responsável por essa por essa criança ou seja ela é responsável pela conduta dela houve nesse período da pandemia foi até noticiado numa criança que gastou acho que uns dois mil três mil reais no McDonald's né eu vi um monte de notícias e de de posts no Instagram né e chegou lá com um monte de McLaren feliz né vocês viram isso Julia viu não sei se os outros viram né então foi uma situação que a gente podia imaginar poxa teoricamente anula mas perceba a forma da contratação não permite verificar se houve essa autenticidade e na verdade ela é contratada no nome da mãe é como simplesmente você pediu pro seu filho ó filho mexe aqui pra mim no celular pra quem é veinho que nem eu a gente fica assim vocês são muito hábeis nessas coisas assim e eu fico assim você percebe porque você tá ficando velho quando você não sabe mais usar o controle remoto né então quando você olha assim e diz assim eu tenho muitos botão aqui eu não sei pra que serve e fica assim né a gente vai fazendo esse dado eu te trouxe um dado aqui minha filha comprou o jugo no Google Play pelo celular que me cobra por mês R$19,90 faz quase um ano me cobrando isso descobriu isso exatamente porque pra todos os efeitos né foi você que comprou porque a dona Eudizinha lá né fez isso né usando a boa fé do pai o bom nome do pai e o cartão de crédito pai né é a situação também que eu vejo com meus filhos também nesse aqui ó aqui ó a Nathalia uma criança gastou uns 14 mil picolé isso mesmo né são você consegue imaginar as loucuras que nós passamos por causa dos nossos filhos né não se lembra não viram os adolescentes que fizeram sangria com o Chateau Lafitte é um vinho de mais de 10 mil reais e aí o pessoal aí foi fazer sangria né essas coisas né o pessoal não sabe do que tá fazendo né mas o McDonald's o caso do McDonald's vinho exatamente o que eu falei aqui que que Julia lembrou né o garoto pediu um monte de McDonald's Feliz bota o link aí e foi realmente uma situação mas perceba a lógica a imaginar do indivíduo ó bota o link aí que vai ser legal pra verificar esse dano o indivíduo que está celebrando o negócio a priori é o pai é eu disse que comprou esse jogo no Google Play você vai ter que fazer toda uma prova de um vício mas como você também é o responsável pelo menor que fez isso a priori no final das contas o dano tá causado aí por uma culpa sua numa violação do dever de vigilância em relação aos nossos pequenos estelionatários né e aí o que é que a gente tem nessa nessa linha aqui é preciso compreender que a lógica aí ó a Evine já colocou o link pra quem não conhece essa situação né a ideia de nulidade é que sendo uma violação algum desses requisitos do artigo 66 ou 67 ou seja um enquadramento de uma das hipóteses do artigo 66 ou 67 nós teremos uma nulidade de pleno direito ou seja que esta reconhecimento dessa nulidade possa ser feito a qualquer momento a qualquer momento não haja sequer prazo para a a dedução disso em juízo e isso que eu estou falando meus amados e minhas amadas é uma regra nova era um reclamo da doutrina mas só foi positivado com o código civil de 2002 no código civil de 16 isso não era assente não e aí por isso que eu quero muito porque as vezes o pessoal ensina a matéria como se o código não tivesse mudado né é que vocês tenham em mente o artigo 169 do código civil incorpore no repertório de vocês 169 aqui ó pediu 6 promoções completas de hambúrguer 6 maclunch felizes 8 brinquedos 2 poções de nuggets 1 batata frita grande com bacon e cheddar opa eu que sou gordinho adoro isso né 10 milkshakes de ovo maltinho 2 sorvetes top sundae de morango 2 torches de maçã 2 sorvetes macflor 8 garrafas d'água 1 suco de uva e 2 molinhos extra eu gostei da água que é pra você que tem preocupação com a saúde olha só muito bem né mas é uma situação terrível que a gente vive com os nossos pequenos e por isso ficar de olho não deixe ser aberta com filhos porque é é é digamos são as criaturas mais parecidas com gente que existe pau a pau com os meus cachorros aqui né que são meus filhos também então é uma tropa de elite mas o que eu quero que você anote incorpora o repertório Lorena anota aí Lorena é o artigo 169 que eu já colocou aqui no grupo já tá candidato também a monitor da turma vamos lá o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo vocês vão ver que esse dispositivo não tem equivalente na codificação anterior e é um reclamo da doutrina é uma postulação da doutrina ter essa previsão específica para dizer que não há prazo para declaração de nulidade se foi uma daquelas hipóteses em demonstração efetiva de uma daquelas hipóteses do artigo 66 o negócio jurídico celebrado daquela situação nós não teremos prazo para isso porque porque há outras situações de no plano da validade em que digamos assim o vício tem uma repercussão social e jurídica um pouco menor e aqui é a previsão não da nulidade absoluta mas anote aí anote aí minhas meninas subpoderosas anulidade relativa ou anota a expressão anulabilidade qual a ideia da anulabilidade numa escala valorativa né de ilicitude a anulidade relativa ela está no meio termo no meio caminho entre a nulidade absoluta e a plena validade quais são as hipóteses de nulidade relativa são hipóteses menores hipóteses mais restritas se alguém puder botar o artigo 171 emblemático né 171 é estelionato no código penal o artigo 171 do código civil diz lá é anulável o negócio jurídico além de outros casos expressamente previsto em lei a incapacidade relativa do agente ou seja um negócio jurídico estabelecido por rodofim meu filho meu filho tem 16 anos tá aqui fazendo propaganda dele é um gato viu meninas se vocês alguma de vocês quiser ser minha nora será um prazer né então ele com 16 anos celebra lá um negócio jurídico né e nesse ponto você com 16 ou 17 pratica celebra perceba um negócio jurídico e aí nessa hipótese não é nulo de pleno direito a nulidade né vai ter um prazo para poder ser declarada eu disse faz uma pergunta mestre continuo com a pergunta do estudante que fraudou para entrar na universidade e a fraude só foi descoberta no fim do curso próximo sexto ano perceba meu estimado eu aí é uma discussão sobre o ato ilícito praticado pelo indivíduo não necessariamente uma celebração de um negócio jurídico mas a gente pode dizer ao ato da inscrição no vestibular por exemplo ou no prouni seria um negócio jurídico e nessa circunstância ele tendo utilizado de meios que não seriam lícitos a lógica do sistema é buscar a ilicitude e no caso a nulidade absoluta retornar tudo ao status quo ante ou seja volta tudo ao que era passar uma borracha então a ideia é que extinguiria qualquer direito ponto mas como eu disse pra eu dizer porque nem todo mundo estava na aula que eu te fiz a pergunta e aí eu reforço nesse ponto essa é uma circunstância que há uma certa tolerância na jurisprudência isso não é efeito vinculante é algo da observação mesmo que é a ideia do fato consolidado então a hipótese no rigor da ponta da faca o rigor do texto legal provou que é fraude e acabou bota pra fora não tem mais o que discutir é um ato ilícito deve responder isso mas como se trata de um investimento feito nesse estudante que foi aprovado nas notas e que submeteu-se às avaliações conseguiu lograr ele tal 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 muitas vezes o título que ele obtém não é considerado nulo por quê? porque o título que ele obteve é independente da da fraude que ele perpetrou ele continua respondendo pela fraude aí ele vai discutir no campo da responsabilidade civil criminal e administrativa mas aí há um outro efeito decorrente do decurso do tempo entendeu mas pra ali você ficar mais tranquilo ou mais desesperado aí depende a discussão aqui é é que nesse ponto há uma tolerância jurisprudencial que não é vinculante pode cair na mão de um juiz mas mão de ferro e de não declaro nulo anulo a todo fazer isso aí o cara vai discutir isso no Supremo entende? beleza? entendeu jeitinho? peraí beleza isso aí que pra mim é importante então neste caso a gente precisa entender quais são porque qual é a lógica da incapacidade relativa na ideia da incapacidade relativa o cara tem 16 ou 17 anos ou seja já é um galalau já é um cara imagina meu filho tem 16 é maior que eu estou em 78 me sinto um anão né e aí o que é que acontece ele parece até que já tem 18 né tem toda essa perspectiva então ele pratica um determinado negócio jurídico né e sem a assistência dos pais nessa circunstância nós vamos ter um determinado prazo para desfazer esse negócio jurídico né na verdade é para declarar né a sua anulabilidade né e aí depende de ação própria depende de um manejo de que a parte que tenha sido lesada com essa circunstância né possa ir a juízo e afastar a validade do negócio jurídico né e aqui vale a pena ler portanto o artigo 177 do código civil diz lá a anulabilidade ou seja essa situação ainda tem outros aspectos que eu vou falar não tem efeito antes de julgado por sentença nem se pronuncia de ofício só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que alegarem salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade né então a gente pensa na solidariedade numa determinada dívida assumida por mais de uma pessoa na indivisibilidade há por exemplo uma relação que se vincule a um bem ser indivisível sei lá um animal algo do gêne né aí você vai ter esse dado só que a anulabilidade na forma do artigo 171 não se limita a incapacidade relativa também decorre justamente do tema de temas que nós trabalhamos até a aula passada dos vícios de consentimento e um dos vícios sociais o que é que está lá no artigo 171 o vício esse é o segundo vício resultante de erro dolo coação estado de perigo lesão ou fraude contra credores a parte terá um prazo que começa a correr de quando alguém consegue chutar aqui quando começa a correr o prazo você fez um negócio jurídico na base da porrada né situação em que você estava coagido e você assinou lá o contrato a partir de quando você pode pode pedir a anulabilidade desse negócio jurídico Carlos vem cá Carlos Carlos não há prazo para anulidade olha o que eu falei para anulidade não há prazo mas aqui a anulidade é relativa é a anulabilidade então aqui tem prazo eu estou dizendo que tem prazo vem cá vamos mostrar você para as meninas vem cá vem cá Carlos ele está aqui fazendo barulho é o Dalma vamos lá e aí nesse caso você alega você tem que alegar mas a partir de quando penso óbvio gente é quando cessa a coação enquanto eu só quis dizer que na realidade em um caso você alega que é anulado então por isso precisaria de um prazo limitando alguém tem ideia de imagina o seguinte eu fiz Vinícius lembrem eu sou o professor ele é o tirocinista ele não é obrigado a fazer tudo que eu mando ou o que faz por causa de uma relação e o máximo é a noção de temor reverencial isso não é não é vício mas se eu forço Vinícius aí na porrada a fazer algum negócio ele pode pedir a declaração da anulidade relativa a anulabilidade desse negócio de quando começa de quando cessa o vício de quando cessa a violência a coisa do gênero perfeito eu quero que vocês me digam qual é o prazo alguém tem ideia de qual é o prazo ninguém tem ideia de qual é o prazo ninguém quatro anos quatro anos quatro anos é o prazo eu queria ter uma filha assim muito bem quatro anos tá lá e isso esse prazo está no artigo 178 178 é de quatro anos o prazo ok Vinícius voltou aqui o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado um no caso do coação do dia que ela cessar bota os outros incisos que aí o pessoal e só para constar professor só para constar o porquê disso porque eu poderia fazer a coação e continuar coagindo o professor durante quatro anos exatamente quando o professor fosse prestar queixa reclamar de alguma coisa já teria passado o prazo exatamente então só começa a contar do prazo quando a coação termina exatamente porque porque às vezes você tem um negócio jurídico e continua a pressão ali decorrente aí olha lá no caso de erro dolo fraude contra credor estar em perigo lesão do dia que realizou por quê? porque perceba erro é uma falsa percepção dolo você foi forçado dessa falsa percepção mas já passou né velho estar em perigo aquela situação para salvar alguém lesão inexperiência a partir do momento que acordou para a realidade está correndo o prazo e nos atos de incapazes do dia em que cessar a incapacidade ou seja Rodolfinho faz o negócio jurídico com 16 anos estou querendo verificar a anulabilidade disso enquanto ele está menor não está correndo o prazo mas fez 18 anos começou a correr o prazo entendeu? entenderam gente? povo falou beleza e aí eu queria que alguém perguntasse como não perguntou eu pergunto eu mesmo uma palavrão um palavrãozinho que apareceu aqui que é assunto da nossa última aula da aula a aula futura mas eu já gostaria de dar uns spoilers para vocês saberem o prazo é de decadência alguém sabe o que é um prazo de decadência falar de decadência é o futebol baiano o Bahia o Vitória é uma decadência todo mundo já caindo aí para a segunda para a terceira só o Vitória só o Vitória a gente tem esperança porque a gente torce com o Bahia e a gente tem esperança a gente não desiste nunca mas está ruim o time mas vamos lá nesse ponto o que é que é a decadência abstraída a piadinha futebolística que nem funcionou muito alguém tem ideia ouviu isso ouviu em algum lugar ouviu o Galo cantar povo sai do armário povo fala aí ou estou abandonado ninguém me ama ninguém me quer a decadência é a perda de um direito preste atenção existem direitos que não tem prazo para o exercício por exemplo você casou com alguém né e quer se divorciar pode divorciar quando? quando quiser qualquer momento não tem prazo para divorciar ah eu saí de casa então eu já trivão não tem formalmente fazer o divórcio qual prazo? não tem é o exercício de um direito protestativo de um direito que afeta a a parceleira você deu uma procuração para alguém para ali praticar um negócio jurídico ou sei lá para ser seu advogado ou advogada em um processo você pode revogar a procuração? pode tem prazo? não né você tem nesse ponto o exercício pleno das suas da sua dos seus direitos protestativos a qualquer momento todavia existem determinadas relações jurídicas que para a ideia de estabilidade segurança demandam um determinado prazo para o exercício de direitos então nesse ponto vou dar alguns exemplos processuais por exemplo vocês vão estudar lá em direito processual do trabalho civil processual do trabalho processual civil criminal a ideia da ação recisória a ação recisória é uma ação específica um procedimento especial muito específico né para desconstituir uma coisa julgada não são hipóteses restritas e mesmo assim tem prazo tem prazo prazo de dois anos você para ajuizar a estação acesória mandar de segurança você tem prazo alguém praticou um ato né que viola um direito líquido e certo né provado por prova documental e você tem prazo de 120 dias para ajuizar é o prazo de decadência porque senão você perde o direito você perde a segurança você perde a possibilidade do exercício da segurança né e da mesma forma você Vinícius vamos fazer Vinícius me coagiu Vinícius me encheu de porrada para eu fazer lá um negócio jurídico com ele pegar essa coleção de livros é exatamente pegou isso aqui e aí você fez isso e cessou eu só tenho um anual cessou cessou o prazo opa cessou a coação eu posso querer dar realmente esses livros para vir eu tenho um prazo para exigir isso de volta exigir a declaração dessa anulidade prazo esse que vocês já falaram que é de 4 anos né que é o prazo cessado lá Vinícius quer falar uma coisa aí professor só um comentário isso aí é também uma das maneiras do sistema jurídico brasileiro existir né porque isso dá essa chamada segurança jurídica a pessoa não pode ficar refém de uma expectativa positiva negativa pela eternidade né então exatamente por exemplo eu devo um valor pra alguém você não pode daqui a 50 anos querer me cobrar porque eu posso viver 50 anos em função disso então isso a gente coloca sempre uma figura mítica que é a espada de Damocles vocês já ouviram falar do mito da espada de Damocles alguém já viu não vamos tio Pamplona é cultura então tio Pamplona vai ensinar um pouco também sobre a espada de Damocles escreva aí bota no google depois para vocês vou escrever Damocles aqui pra vocês espada de Damocles qual é o mito da espada de Damocles era era um desafio de você ficar em bar num bar né com uma uma taverna na verdade ficar com uma espada sob a sua cabeça é presa por um fio de cabelo ou seja uma espada fiadíssima que poderia te trespassar e aí era o desafio você vai ter coragem de ficar embaixo com isso aí caindo potencialmente pode cair em sua cabeça e te cortar ao meio você nunca viram falar não é interessante essas culturas copia aí gente bota no google depois para ver que tio Pamplona não está blefando não então a gente vocês vão ouvir outros professores falando que a ideia de uma limitação temporal de direitos e pretensões era é justamente visando a estabilidade e segurança das relações jurídicas além naturalmente também de um sancionamento a inércia é com certeza vocês já ouviram falar do brocardo latino dormientibus ne socurri tijus né talvez não lembram em latim mas já em português o direito não socorre aos que dormem lembram disso já ouviu falar muito bem aí eu já ouviu isso também então a ideia é que você meu filho vacilou sabe o que é a jacaré vacilou vira bolsa de madame então meu velho você tem um determinado prazo para se movimentar não se movimentou já era né esse já era em linguagem jurídica pode se operar pela decadência estou dando spoiler de aula futura que é a perda de um direito você perde o direito e ou pode se dar aula futura sob o fenômeno da prescrição o que é prescrição prescrição é uma palavra crucificativa eu vou prescrever o medicamento não é nesse sentido a prescrição é a perda de uma pretensão não é perda de direito e se você falar que é perda de direito de ação você se estivesse presencialmente obviamente jamais faria isso com as meninas mas vou fazer eu diz aqui com minha vítima e eu ia dar uma bifa e eu disse que ele ia rolar três dias sem parar e não podia falar essas neiras essas neiras se falava no passado prescrição é da pretensão o que é a pretensão é a possibilidade uma palavra que está muito na moda de exigir uma reparação ou seja reparação é algo próprio de violação do direito perceba que na decadência você tem o exercício de direito eu tenho o direito de anular esse negócio jurídico que celebrei porque fui coagido pro ministro se eu não quiser tudo bem eu fico com o contrato desse jeito mesmo assumo essas consequências vamos lá eu tenho o direito de anular porque o contrato está exigível nesse momento já a prescrição é de pretensão você violou um direito meu exemplo você não pagou a dívida eu disse que é nossa vítima eu disse não pagou a conta do cartão de crédito o que ele disse é nossa exigência da minha filha que fez problema seu né a gente vai cobrar se eu disse não paga e a empresa não cobra judicialmente de eu disse pode tornar-se inexigível o valor por prescrever parcelas de natureza pecuniária parcelas que se referem a postulações de natureza condenatória estão sempre relacionadas a prescrição entenderam? beleza? todo mundo entendeu do jeito sim professor mas até falando sobre isso em outra aula é a gente lateralmente então a gente vai trabalhando nesse ponto é preciso entender entender que um negócio jurídico anulável ele pode ser validado né ele pode ser validado ele nessa circunstância ele pode ser validado taxamente se similmente não se foi a juízo ou ao contrário as partes podem dizer ó primeiro a vi isso tem mexido em porrada ele merecia receber esse livro mesmo não sei o que e eu eu declarei eu posso manifestar isso na nulidade absoluta não na nulidade absoluta não há possibilidade de convalidar com o tempo é simplesmente nessa perspectiva eu quero para efeito de parte final desse tópico né fazer aqui fazer um quadro comparativo eu coloco isso no livro que eu acho que é importante para vocês entenderem o prazo de 5 anos para que Júlia para a cobrança de dívidas a maior parte é de 5 anos mas aí pode variar em função da natureza da dívida não sei se a pergunta era essa porque estava 5 anos aí ó Noemi já isso Noemi já colaborou aqui para que todos pesquisem aí também sobre a espada de Dâmocles leiam tirem onda com seus professores né assim olha a espada de Dâmocles um pouco fazendo assim aí você já colocar no TCC na posição TCC sobre prescrição sobre decadência coloca lá a espada de Dâmocles que é lá um negócio chique fashion assim bem legal beleza aí o que que acontece vamos aqui fazer um quadro comparativo no quadro comparativo entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa chamada anulabilidade vocês entenderem a diferença de um pro outro eu posso se eu fosse fazer uma prova subjetiva não vou para a prova subjetiva né é a a se eu fosse fazer uma prova subjetiva eu podia perguntar diferencie nulidade absoluta de nulidade relativa aí vocês tem que perceber anota aí o ato o ato nulo né a nulidade absoluta ela se refere a um interesse público superior já a nulidade relativa atinge somente interesses particulares não que o interesse particular não seja tutelável é mas perceba que isso vai gerar consequências né primeira consequência é justamente que a nulidade absoluta opera-se de pleno direito ou seja eu posso declarar isso a qualquer momento já a nulidade relativa não você precisa de uma declaração de uma ação própria para isso a nulidade absoluta como é nulidade de pleno direito ela não admite confirmação não admite uma ratificação para fazer um negócio jurídico feito pela filha de Eudes no nome dela mesmo não pode ser ratificado na verdade vai ser um novo negócio feito por Eudes não pela filha entende já a nulidade relativa sim admite confirmação expressa ou tácita simplesmente porque se deixou passar na nulidade absoluta preste atenção nisso que isso aqui é importante por vista prático ela pode ser arguida tanto pelas partes mas também por terceiros interessados pelo Ministério Público ou mesmo de ofício pelo juiz quando a gente fala de ofício é sem provocação o processo o juiz verifica que tem uma nulidade absoluta ele declara isso já a nulidade relativa depende sempre da arguição dos interessados no negócio jurídico a ação de nulidade absoluta ela é declaratória preste atenção aqui gente que eu vou falar uma coisa que é um posicionamento só meu e de Pablo tá eu vou ensinar como é que todo mundo fala e vou fazer a ressalva de eu e Pablo tá a nulidade absoluta é uma ação declaratória uma ação declaratória e essa ação produz efeitos ex tunque o que é ex tunque desde então desde a da prática do ato já a nulidade relativa ela é uma sentença desconstitutiva para aqui todo mundo preste atenção em mim uma sentença desconstitutiva uma sentença que vai desfazer o negócio jurídico aí todo mundo toda a torcida do Bahia vai dizer muita gente vai dizer que a nulidade relativa produz efeitos ex nunque ou seja a partir de agora a partir do momento em que houve a declaração o reconhecimento da nulidade ou seja momento que se ajuizou a ação esse tipo de coisa entenderam até aqui todo mundo vai dizer que é uma declaratória ex tunque para a nulidade absoluta e uma desconstitutiva ex nunque para a anulabilidade e a nulidade relativa entenderam aqui eu vou aprofundar aqui o que eu vou falar agora só serve para a prova subjetiva e prova de concurso tá não serve para a prova objetiva tá tá deixando gravado isso eu e pablo admitimos que excepcionalmente numa situação de anulabilidade embora seja desconstitutiva o juiz possa produzir efeitos pretéritos possa modular efeitos e declarar a nulidade ex tunque e não ex nunque como todo mundo fala porque aí é uma construção doutrinária o que não é razoável que eu tendo tomado tanta porrada de Vinícius e eu demonstrado isso eu fui coagido a fazer isso eu só vá considerar a cessação dos efeitos no dia que eu entrei no poder judiciário parece-nos que a depender da relevância da arguição a depender da situação da anulabilidade seja possível sim produzir efeitos ex tunque mas não é todo mundo que admite isso sou eu e Pablo eu digo porque você pode estudar pelo livro pelo meu livro nesse ponto e aí se morder se compara com outros livros vocês entenderam é um digamos assim uma peculiaridade da minha doutrina com Pablo a gente admite isso mas é claro que o juiz tem que fundamentar tem que explicar a priori a desconstituição é ex nunque a partir desse momento para retroagir o juiz vai ter que fundamentar mais entenderam aí o que que acontece última diferença a nulidade absoluta ela pode ser reconhecida a qualquer tempo ela não está submetida a prazo seja prescricional ou decadencial anulabilidade ou nulidade relativa tem de ser arruída pela via judicial os prazos variam pode ser quatro anos que é a regra geral mas existe alguns prazos de nulidade relativa que são menores são dois anos é a regra supletiva toda vez que não tiver prazo previsto expresso e a maioria dos que tem prazo previsto expresso é de quatro o prazo vai ser de dois ok beleza ainda sobre invalidade do negócio jurídico eu quero falar uma fazer algumas considerações sobre dois temas acho que com isso a gente pode encerrar a aula deixar a planificação na próxima aula o primeiro tema anota aí por gentileza é o tema da conversão do negócio jurídico o tema da conversão do negócio jurídico é um tema fascinante fascinante qual é o babado em relação a esse é a ideia de que um dos princípios da do negócio jurídico seja o princípio da conservação o que é isso é dizer que se se o a finalidade pretendida pelas partes for clara for clara e houver um outro negócio jurídico que atenda tenha os seus requisitos atendidos o juiz pode converter um negócio jurídico em outro seguindo a ideia da finalidade eu vou explicar para vocês prestem atenção em mim qual é o babado por exemplo por exemplo vocês já sabem que compra e venda de bem imóvel precisa para produzir efeitos ser feita por escritura pública o bem imóvel de valor substancial tem de ser por escritura pública se não tem escritura pública nós temos um defeito de forma não é um defeito de forma e defeito de forma nós vimos aí pelo artigo 166 é hipógenolidade absoluta você comprou o bem de alguém não fez um bem imóvel não fez escritura pública fez um contrato particular um contrato de gaveta acertou pagou e está querendo ir para posse do bem só que você não tem escritura pública e aí você percebe você tem um contrato de compra e venda de bem imóvel não você não tem um contrato de compra e venda porque ele foi feito por instrumento particular e nesse caso é nula a forma mas existe uma outra modalidade contratual que é a promessa irretratável de compra e venda que não exige não exige a a escritura pública então na promessa irretratável de compra e venda você pode não ter tido registro mas aquilo faz lei entre as partes então neste caso você poderia ir a juízo não para dizer que é dono mas que nesse ponto com base no princípio da conservação tem um título equivalente a uma promessa irretratável de compra e venda e quer que seja feita a adjudicação ou seja a transferência do bem para o seu nome porque você não precisava de nada disso você ia no cartório com a escritura pública e já votava em seu nome agora você vai ter que ajuizar uma ação para mostrar que tem ali um título e que pode pode pensar em adjudicar a pamplona então não serve para uso campeão não serve para uso campeão sim como a situação sucessiva aí você vai ter que provar a posse também mas aqui nem posse você tem você só tem o papel entenderam tem alguém vivo aí alô entendi professor e aí o tema do princípio da conservação anota aí meu povo tá no artigo 170 do código civil diz lá presta atenção esse artigo 170 é muito importante viu se porém o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvesse imprevisto anulidade ou seja a gente pode nesse caso produzir os efeitos justamente porque a intenção das partes aparentemente é atendida essa ideia do princípio da conservação é algo que é muito importante para o direito ele muda de nome a depender da área do direito se ele fosse no campo processual o pessoal chamaria isso de princípio da fungibilidade o princípio da fungibilidade já estudou processo vocês? Estou dando assunto demais ninguém estudou processo ainda? não então deixa eu falar mas anota aí nota em rodapé no campo processual temos essa figura do princípio da fungibilidade que é quando você entra com o recurso errado mas que atende os requisitos do recurso que é o certo aí o juiz converte se o erro não for grosseiro pode se converter está claro aí gente? estão vivos? bem eu quero para arrematar esse tema fazer umas considerações que me parecem importantes e Pablo realmente fala muito sobre isso sobre a lei brasileira de inclusão que é o estatuto da pessoa com deficiência por quê? porque no sistema anterior ao EPD nós tínhamos muitas restrições à celebração de negócios jurídicos de pessoas com deficiência e isso era algo me lembro de uma novela da Globo aí que talvez tenha influenciado muito as pessoas a opinião pública sobre isso na questão de celebração de casamento com pessoa que tem síndrome de Down ou celebração de casamento com pessoas que têm alguma restrição de capacidade física ou mental para autistas ou algo do gênero o estatuto da pessoa com deficiência quis afastar todas as medidas restritivas de capacidade de pessoas com deficiência e eu posso falar vocês sabem se não sabem eu me tornei uma pessoa com deficiência em função da espondilite aquilosante que eu fui acometido então tenho restrições de movimento hoje mas esse é um tema muito interessante eu não sei se vocês me acompanham no Instagram mas toda terça é um dia de um dos projetos que eu acolho em campo que é o projeto trabalho e debate eu sempre faço a postagem de noite mas vários colegas já fizeram e alguns até são professores da UFPA também e já fizeram a postagem a pergunta dessa semana eu não sei se algum de vocês tem alguma deficiência ou convive com pessoas com deficiência é sobre um tema muito caro que é o anticapacitismo que é justamente esta postura de combater medidas que restringem a capacidade das pessoas com deficiência ou a sua avaliação se vocês puderem deem uma olhada no vídeo que eu vou postar hoje ou que na verdade remete a uma professora que é do projeto que tem esclerose e aí ela trabalha esse tema da do capacitismo ou do anticapacitismo no campo trabalhista mas que pode ampliar outros horizontes também e o que é que acontece eu não sei qual é a sua Graziele mas eu também não pergunto respeito a intimidade mas se quiser pode ficar à vontade é que você que abriu o top mas há muitas há muitas deficiências né pronto da esquizofrenia no meu caso a espondilite no caso dela a esclerose não é fácil né no convívio com essas com determinadas patologias dentro dos efeitos né vocês vão ver que talvez pelo meu jeito alguns tenham a impressão meu próprio psiquiatra também tem de que eu tenho TDAH porque na verdade eu sou hiperativo e faço muitas coisas ao mesmo tempo e é algo que na minha geração eu vou fazer 70 anos não era algo tão comum o diagnóstico para a geração de vocês já é bem mais fácil ou pelo menos alguns estigmas têm sido superados nessa compreensão então no seu caso Graziele olha que coisa interessante a gente conversar sobre isso porque porque a a pessoa com deficiência né na própria noção do do estatuto da pessoa com deficiência ela pode designar né apoiadores nomeados né é a tomada de decisão apoiada né eu digo isso com liberdade eu não pude fazer isso inclusive no caso da minha mãe né minha mãe ficou quatro anos numa cama né e depois desenvolveu o Alzheimer né então foi algo complicado que eu tive que fazer a interdição dela que ainda foi antes do estatuto da pessoa com deficiência mas perceba no pós estatuto com pessoa com deficiência fica muito complicado pra fazer a gestão de negócios quando a pessoa está numa cama ou não consegue manifestar a vontade às vezes é muito bonito o sistema do estatuto da pessoa com deficiência na ideia de estímulo a autodeterminação a manifestação da vontade e que a pessoa possa também buscar os caminhos pra poder ter a sua vontade atendida mas isso é extremamente complexo se a gente não tem essa manifestação anterior e que é raro até mesmo porque a minha doença por exemplo é incapacitante ela não é fatal mas eu posso perder o movimento das pernas então mas imagine se fosse numa situação eu posso falar também que é muito complicado isso é um professor da UFBA e que teve que se aposentar por isso é um excelente professor que era o professor Jair Ocento Cé que desenvolveu Parkinson então hoje a capacidade de comunicação dele está limitada e aí eu consigo falar com ele pelo WhatsApp porque aí ele digita mas a gente não consegue mais entender a fala dele é um amigo meu querido amo de paixão e eu tive que eu fiz um congresso inclusive o anterior da Academia de Letras foi em homenagem a ele inclusive eu queria relembrar isso para vocês é o momento eu falar porque está chegando na semana que vem vai ser o evento da Academia de Letras Jurídicas é gratuito não estou precisando de inscritos não mas eu quero que vocês façam a gente tem mais 400 pessoas inscritas e eu não ganho absolutamente nada é gratuito mesmo mas eu gostaria muito que vocês participassem desse evento se inscrevam nesse evento vocês estão no começo do curso de direito ou já estão terminando o BI e pretendem para direito então é uma oportunidade muito legal vou dizer assim então a Eudes também passa a ter essa empatia ainda mais então você tem também uma paralisia então é uma situação complexa nessa forma da comunicação então quando você compreende essa noção da paralisia a compreensão do EPD é muito importante para você e que você consiga ainda ter muitas oportunidades de manifestar a vontade de participar aqui da aula mas eu e você que temos em graus diferentes uma deficiência a gente precisa pensar quando por um momento em que eventualmente a gente não consiga mais manifestar e é um elemento complexo se a gente não consegue ter esta paz de espírito para poder enfrentar esse tema porque as pessoas às vezes são muito supersticiosas assim olha ah não se eu falar isso vai dar azar ou vai chamar a morte não é o mínimo de cuidado que atrai né a gente precisa ter a consciência de que a consciência da finitude é algo que é digamos assim é uma abertura de olhos né para o universo que a gente vive e isso realmente é algo que a gente precisa ter muito cuidado porque porque muitas vezes as pessoas desenvolvem uma deficiência e não tem designado um curador ou um apoiador e aí toda a atuação a ser feita nessas situações envolve muitas questões porque a gente tem que entender que a lógica do sistema é fazer com que o deficiente possa ter a sua vontade respeitada mas se ela não está ainda manifestada ou não foi designado um meio o campo da interdição com a cura até ela acaba sendo um caminho inevitável e isso é muito complicado assumir é é eu acho que a aula fica muito engrandecedora com as manifestações de cada um para a gente entender que a deficiência é algo que pode ocorrer com qualquer um de nós a gente tem às vezes uma tradição supersticiosa mitológica de imaginar a deficiência como uma maldição ou uma coisa que não na verdade é algo que pode ocorrer com qualquer um de nós e isso abre os nossos horizontes e a nossa consciência acho que Graziele quer falar alguma coisa ligou a pode falar é uma dúvida eu tenho que deixar expresso a vontade de ter por exemplo um curador você pode na verdade aí vai ser de acordo com o grau da sua patologia ou da sua deficiência você pode pelo estatuto da pessoa com deficiência é ter designado um ou mais apoiadores o que é isso para que a sua decisão seja tomada com o apoio deles pessoas de sua confiança para a manifestação existe sim a auto curatela quando você mesmo toma consciência que já não consegue mais manifestar é também um caminho previsto na EPD sim mas por que? porque o tradicional era inverso era fazer a curatela assim com que a pessoa sequer pudesse dar algum tipo de direcionamento aos seus à sua vontade aos seus ao seu patrimônio entende? mas sim você pode eu lhe recomendaria se me permite lhe dar uma dica dê uma olhada só para são vídeos rápidos isso ajuda muito eu tinha um talk show chamado Papiando com Pamplona foram sete temporadas e era sempre falar de direito de forma mais acessível eu fiz uma entrevista com um jovem professor de Alagoas chamado Marcos Errar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência veja esse episódio está nos meus canais no YouTube o canal Papiando você vai gostar muito veja também um episódio que eu fiz com o Nelson Rosenwald foi antes do EPD mas já após CPC 2015 sobre essa essa a questão da curatela que é algo muito interessante mesmo nessa compreensão na contemporânea eu já assistia que bom professor Maurício Requião sim professor Maurício Requião tem um trabalho muito interessante sobre incapacidades e é um livro que vale também como referência bem lembrado no meu caso como eu estive aprendendo uma doença uma deficiência incapacitante com o tempo eu vou perdendo a capacidade e aí eu queria entender o que é melhor é muito importante Graziele nesse momento que você tem a consciência disso pensar nessas circunstâncias para você poder designar deixar de acordo com a sua vontade pessoas que são da sua confiança para no caso poder tomar as decisões por você porque porque são pessoas que lhe conhecem o suficiente que possam saber a decisão que você tomaria se tivesse em consciência porque é algo a se compreender com uma ideia da finitude a gente precisa compreender isso de forma dura no meu caso foi um baque muito grande porque eu sempre fui muito ativo e de repente eu imaginar que eu não poderia mais fazer nem o meu box nem outras atividades físicas como uma alimentação eu estou num tratamento que é um tratamento muito pesado confesso a vocês exaltera meu humor porque é com um medicamento chamado Henicade que é flexinona que eu tomo lá amo que é uma clínica oncológica a cada dois meses mas para aguentar o medicamento eu preciso tomar um litro de corticoide na veia então eu incho eu fico enorme eu já sou grande eu fico parecendo um ogro e aí eu faço piada comigo mesmo não tem problema não acho que quem não sabe rir de si mesmo não merece levar da sério e é complicado lidar com isso porque afeta e claro eu já fiz em função das circunstâncias a designação de pessoas para caso eu não posso manifestar vontade porque às vezes posso ter um choque anaflático é um medicamento muito pesado eu posso dizer que no começo do ano eu estava andando de bengala agora eu já voltei a andar então inclusive não sei aí também é uma questão de relação de fé que é uma coisa complicada mas principalmente com a chegada dessa organização criminosa aqui esses cinco cachorros a energia da minha casa mudou totalmente então eles estão eles realmente fazem uma bagunça da zurra mas eu me sinto assim muito mais querido principalmente com o Tchutchucão ali o Rodocão que é a figura rara que assiste audiência comigo faz eu me sinto muito digamos assim para quem acredita nisso respeito quem não acredita respeito quem acredita respeito ao mundo a energia da casa mudou muito com a presença deles e isso tem me ajudado na recuperação dar um trabalho da zurra porque aguentar no braço cinco cinco cachorros que eram de rua é uma figura mas são bem interessantes inclusive como ela está chegando aqui agora que é a Hannah Arendt vem cá Hannah vou mostrar você para eles aqui que é a minha pode carregar pode carregar só que papai aqui vem cá é o seguinte eu vou carregar Hannah aí Carlos já vem vem a Carlos sobe professor sobe aí só porque Carlos resolveu aparecer aqui no vídeo aqui aqui Carlos eu ia mostrar Hannah não é você você já viu o cachorro que gosta de me lamber o tempo todo aqui é um é uma figura aí vem todo mundo com o timone agora eu vou carregar Hannah não é você fala aí Vinícius só para também falar rapidamente sobre a possibilidade das chamadas diretivas antecipadas de vontade que são documentos que são relativamente comuns fora do Brasil aqui tem projeto de lei mas eles não foram propriamente regulamentados né e aí seriam documentos nos quais você declara a possibilidade de tratamentos aos quais se submeter ou não algumas vontades que você já deixa antecipada em caso de a pessoa possivelmente não ter sua consciência em algum dado momento sim as diretivas antecipadas de vontade elas estão no Brasil elas não tem previsão legal específica mas elas são admitidas pelo Conselho Federal de Medicina né e as pessoas vão chamar lá de testamento vital ou algo do gênero né mas são aspectos um pouco mais diferenciados né e nesse ponto é algo para determinadas situações de patologias com uma uma morbidade muito grande né é recomendações de um mundo de consciência eu quis trabalhar nesse momento mais com a ideia da questão da manifestação da nossa deficiência mas sim quando a gente pensa em situações como essa eu não consigo deixar de pensar em minha mãe porque foram quatro infartos uma tráquea e uma lástia e depois o Alzheimer né então a gente acaba se ela tivesse tido a consciência e a digamos assim o respaldo porque às vezes você falar com leigo é muito complicado né e quando a pessoa não tem uma determinada formação ela começa a entrar na superdição isso atrai não sei o que e aí quando a pessoa realmente já não tem mais jeito não tem como fazer mas seria de muito conveniente se ela tivesse feito eu talvez vou usar uma expressão me perdoe se sou dramático mas foram quatro anos que eu tive que carregar uma cruz muito pesada eu tive que carregar sozinho né talvez esse carregar a tomada de decisões teria sido muito mais serena se eu tivesse se eu soubesse qual era a vontade dela antes né mas é um tema realmente fascinante né ótimo você fez um tema vai ser um livro excelente é um tema eu fiz eu fiz dois episódios do Papiando sobre isso né um foi com o Fachin né que nem era ministro do Supremo era só professor titular do Brasil Federal de Pernambuco foi na primeira temporada o segundo episódio ele fez e ele sempre gostou de frases assim bem marqueteiras o nome do episódio era viver e morrer com dignidade né em que a gente trabalhou temas como diretivas antecipadas orto-eutanásia e eutanásia esse tipo de coisa e eu fiz acho que na penúltima temporada do Papiando um episódio com a Luciana Dadalto né que é hoje a pessoa que mais escreve sobre o testamento virtual no Brasil né e é sobre esse tema eu gostaria que se vocês puderem dar uma olhada é porque a gente sabe a gente fala e espera que vocês possam fazer se vocês assistirem é entrarem nesse canal no YouTube tem muito material gratuito pra vocês atualizadíssimo ainda né era bem legal eu tô eu até ia dizer pra vocês não sei dar spoiler e eu agradeço se você puder postar os canais ia ser muito legal né e em especial o canal direto pro pros episódios que fica mais fácil os vídeos direto por episódio pra não ter que procurar muito né mas eu tô inclusive hoje eu tava negociando com o pessoal eu vou eu quero eu gostava muito do Papiando e eu era um programa que era patrocinado pelo SES mas eu vou fazer uma produção independente né eu pretendo no final desse mês né voltar a gravar então se vocês tiverem vontade de assistir presencialmente né eu vou vou gravar na minha casa vou juntar com o pessoal né e vou vou fazer não sei que vai ser vai ser um episódio piloto né mas vou gravar aqui uns três ou quatro episódios pra pelo menos ter assim a retomada da temporada né a gente encerrou na sétima temporada por causa da pandemia então agora eu vou receber as pessoas aqui em casa a gente faz distanciamento tomo de máscara com alguma coisa mas acho que vale a pena ter a oportunidade se vocês quiserem vir assistir a gente combina na época eu recebo vocês na minha casa com o maior prazer beleza já são 15h35 acho que a gente pode encerrar a aula hoje o próximo que tem um ponto é o plano da eficácia né que é muito gostoso a gente pode falar sobre isso pode até pedir pra Vinícius se preparar pra falar e eu interajo na próxima aula né e a gente tá perto de acabar o programa eu vou dar plano da eficácia a prova do negócio jurídico e pressão e decadência e aí eu fico só em aprofundamentos com vocês beleza alguma dúvida gente não tô aqui então que Deus abençoe espero que tenham gostado da aula nossa amiga Hannah Arendt gostou você chegou gostou da aula gostou da aula ela também gostou ela é ela é uma figura ela é minha é minha doce sorri pro pessoal você tem um sorriso tão bonito sorri pra eles quer sorrir não não quer não então elas são as figuras né nessa minha nova condição de pai solteiro de cinco cachorros eles dormem comigo né pra eles ficam literalmente eu ando com cinco cachorros em volta é uma coisa engraçada e eu espero que algum dia eu possa ter a oportunidade de mostrar pra vocês um beijo a todos e todas a gente se encontra na próxima aula espero que tenham gostado da aula foi uma coisa legal foi bem legal até pra gente se conhecer mais tá professor eu te verei todos e todas aqui quando vocês quiserem vir um beijo obrigada tchau gente valeu mestre obrigado tchau tchau tchau